Senhor presidente, público que nos acompanha pela Rede Alespe, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu quero aqui, senhor presidente, falar da importância do projeto que nós votamos ontem, o 646 de 2020, que isenta do ICMS, ou zera o ICMS do medicamento mais caro do mundo, que é o Josensma, um medicamento que cuida de crianças com AME, que é a atrofia muscular espinhal, uma doença que vem de um gen e faz com que a criança perca as forças, ela vai perdendo as forças musculares, como andar, falar e por fim até respirar, indo a óbito. Esse medicamento tem que ser prescrito até os dois anos de idade, portanto é uma guerra contra o tempo, uma luta contra o tempo, e se não for diagnosticado precocemente, a família terá menos tempo para fazer vaquinhas ou angariar os recursos. Hoje, esse medicamento mais caro do mundo custa cerca de 11 milhões de reais, ou seja, 2 milhões de dólares, só nos Estados Unidos é que é produzido esse medicamento e apenas o ICMS, ele chegava aqui com cerca de 2 milhões de reais de ICMS. Foi um grande avanço, um passo que nós demos ontem e agora eu tenho um projeto, aqui também tramitando na casa, que trata do diagnóstico precoce, já no teste do pezinho, que pode ser identificado e aí vai ajudar as famílias a lutarem pela sobrevivência dos seus filhos. Quero também, senhor presidente, agradecer aqui muito a deputada Janaína Pascoal, que havia me colocado na situação, na preocupação com os funcionários, hoje é dia do servidor público e eu quero aqui parabenizar todos os servidores públicos, sejam municipais, sejam estaduais ou no âmbito federal, sintam-se cumprimentados. E havia uma preocupação quanto àqueles que hoje estão lotados na MTU, aqueles que servem, que trabalham, na verdade a gente fala de servidor público, mas são trabalhadores públicos, que trabalham na MTU e uma preocupação deles, já que nós votamos aqui a autorização para a extinção dessa empresa pública. Eu estive reunido, a pedido da deputada Janaína Pascoal hoje, com o secretário Alexandre Baldi, para tratar dessa questão. E ele pediu, deputada, que transmitisse aos funcionários que os tranquilizasse, porque a Assembleia autorizou que eles pudessem fazer o estudo. Então ainda não há nada definitivo. Esse estudo, nós autorizamos aqui um estudo de 180 dias, que pode ser até em 180 dias prorrogáveis, mas que ele não acredita que nesses próximos anos aí isso aconteça efetivamente. Então, para transmitir aos funcionários da MTU, que fiquem tranquilos, que nada será feito no atropelo. Há um versículo na Bíblia, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim, olha, não vos inquieteis com o dia do amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, que esses funcionários possam ficar tranquilos, que nesse momento eles estão todos seguros, ainda há um tempo para fazer um estudo e nada será feito de forma abrupta e muito menos a se prejudicar os funcionários. Também, ainda nessa reunião, nós tratamos de uma questão trazida pela deputada Janaina Pascoal e o deputado Sérgio Vitor, que é a questão que hoje está colocada dos ônibus que funcionam tipo de um Uber para ônibus. E ao falar com o Alexandre Baldi, ele colocou para nós que essa competência da Artesp é com o João Otaviano, que é o secretário de Transportes. Nós vamos fazer gestões junto à Comissão de Assuntos Metropolitanos, da qual eu tenho alegria de ser o presidente dessa comissão e nessa condição de presidente que eu fui falar com ele, para que também nós possamos trazer esse debate aqui. O deputado Alexandre Baldi se mostrou bastante favorável, penso que essa é uma tendência, política, nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem de forma celere. Se nós pensarmos há 10 anos atrás, ou há pouco mais de 10 anos atrás, em 2008, saiu o primeiro iPhone. E parece que faz tanto tempo, mas isso faz pouco mais de 12 anos que saiu o primeiro iPhone. Então, hoje é uma realidade totalmente diversa daquilo que nós tínhamos há 10 anos. Então, pensar que ainda nós daqui a 5 anos, 4 anos, estaremos nessa realidade, é algo assim totalmente absurdo, porque nós temos que enfrentar essa modernidade, as pessoas que querem ter um transporte com mais qualidade, com ar-condicionado, sendo servidos. É claro que ela pode pagar por isso e ela vai ter isso. A empresa fala, mas nós temos uma burocracia, nós pagamos taxa para chegarmos na rodoviária, não paramos em qualquer lugar, nós temos gratuidade, nós temos isso, temos aquilo. É o momento de o poder público enfrentar essas questões e assim como já foi enfrentado com a questão dos taxistas e do Uber. E isso se resolveu, se achou um consenso, é isso que nós vamos buscar esse entendimento para que essa realidade exista e que o mercado possa se adequar. Quando a gente fala de shopping center, nós temos uma loja atrás da outra, uma loja ao lado da outra e todas ali conseguem vender. Umas atingem um público classe AA e a outra classe DE, ou seja, temos para todos os gostos. Se a pessoa quer conforto, ela vai pagar. Se ela quer comer na praça de alimentação, ela come na praça de alimentação. Se ela quer num restaurante mais refinado, ela come ali. É a mesma coisa, é o mercado que vai se adequar. Está ali um ao lado do outro, mas tem espaço para todos. Eu penso que hoje é tempo de nós enfrentarmos, porque há espaço sim para que esses ônibus que são colocados como que um Uber do ônibus possa efetivamente acontecer no estado de São Paulo e nós que acreditamos que a liberdade de escolha sempre deve prevalecer. Apenas isso, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Tchau, tchau.